Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor e tal no nosso segundo episódio, primeiro episódio dando aquela estabilizada básica, acabou aqui a maçã, demora um pouquinho para ela crescer de volta, não tem o terreno fértil ainda, vamos ver se a gente entra toda essa parte da fazenda aqui nesse segundo episódio, inclusive seria um bom local aqui, vamos pesquisar a fazenda, vamos começar já esse episódio já fazendo essa pesquisa, é muito importante, a agricultura é imprecidível, com ela eu libero aqui a fazenda, libero o terreno de cultivo e o pasto animal que também se tiver disponível aqui eu já libero, ok, pasto animal, não, falta um pouquinho ainda de ciência, mas tudo bem, tudo bem, então o que eu vou fazer agora? Agora que eu tenho a minha disposição, o progresso do crescimento já está 94%, esses dois aqui eu vou tirar, certo? E aí a fazenda, como ela funciona? Ela funciona no mesmo esquema do reflorestador, tá? Mesma pegada, então tudo que ela colhe em volta, ela não deleta, tá? Ela deixa crescer de volta, né? Ou seja, eles aprenderam a agricultura, então eu vou colocar uma fazenda aqui para começar, espero que ela pegue ali, mas se não pegar também depois eu posso plantar, não tem problema, só demora um pouquinho para crescer, é, buildings, cadê? Fazendinha, aqui ó, eu consigo pegar um pouquinho de trigo, só mudar de lugar, se eu mudar de lugar aqui, vou mudar de lugar isso aqui, vem para cá, certo? E aqui eu ponho a fazenda, fazendola aqui ó, se eu colocar a fazenda na beirinha da água aqui, eu consigo puxar a água automaticamente do solo, se eu colocar aqui, tá vendo que ela fica azul, ó? Então eu vou pôr ela aqui ó, para ela já pegar a água direto ali para mim, né? A água ela só serve quando você consegue, é, colocar no chão, tá? Colocar, colocar no chão não, desculpa, é, cultivar o terreno, tá? Então eu não, eu não estou entregando água aqui ó, pode ver que está entrando água ali, mas não, não está sendo entregue em lugar nenhum, por quê? Porque para ser entregue eu preciso ter o terreno de cultivo, para ter o terreno de cultivo eu preciso de fertilizante, para construir o terreno de cultivo eu preciso de fertilizante, para ter fertilizante eu preciso do pasto, tá? Então vamos uma coisa de cada vez aqui, primeiro que eu tinha colocado um cano aqui embaixo, tem que tomar cuidado, tá? Com esse tipo de coisa, certo? Esse cano aqui ele tem que vir para cá agora, tá? Isso aqui eu posso até deletar para não me atrapalhar, né? Que é o, os conectores de entrada, ah, faltou água nessas casas aqui, então traz já água para cá, para cá, para cá, e para aqui, está vendo que a mesma malha eu vou espalhando ela de qualquer forma e eles só vão entregando, por quê? Porque tem os conectores, tá? O que manda aqui é o conector, se eu remover esse conector aqui ó, já não entrega mais água nessa casa aqui, tá? Então para colocar ele de volta ó, eu coloco aqui para colocar o conector, o conector, tal, então eu simplesmente acho que se eu clicar de novo aqui, não, não vai, tem que ser o conector direto mesmo, ele só põe o conector automático quando você termina um cano em cima de alguma construção, certo? Então como é que eu faço para trabalhar com esse cara aqui agora, tá vendo? Não tem nenhuma receita selecionada nele, a não ser adicionar água e adicionar fertilizante, então eu quero que ele colhe cereais, certo? E eu quero que ele colhe, é, maçã, ai, maçã é o florestador mesmo, ainda falei no episódio passado né, é tomate que ele colhe ó, é, isso aqui é maçã também? Se for, é maçã, deixa eu pensar aqui se vale a pena eu passar ele para lá, vou colocar os dois aqui de volta, a minha população está subindo, vou colocar os dois aqui de volta, espera aí que já já a gente resolve isso, mais importante para mim agora é começar a entregar automaticamente os grãos aqui, né, para produção de farinha, vamos lá, calha, né, trigo é um recurso bruto, 3 de altura, então isso quer dizer que ele escorre em calhas, né, tem que passar ele para cá e para cá, assim, ele vai entregar ali, está da mesma altura? Se não tiver eu tenho que fazer uma decidinha ali, tá? Ah, está da mesma altura, beleza, agora eu já começo a processar a farinha e tem uma entrega automática de farinha, tá vendo, não tem ninguém precisando fazer esse serviço aqui para mim, hum, deixa eu pensar, vamos para o pasto? É porque eu não tenho muita população, se eu for para o pasto eu já começo a produzir, eu podia pescar, né, pescar também dá uma boa reserva de material, só que os peixes estão aqui ó, a gente disponibilizaria um celeiro mais perto aqui do mercado, posso remover essas árvores aqui ó, vou remover essas árvores, tiro essas árvores daqui, certo, e eu posso pescar aqui direto, então eu vou fazer uma rua que vai trazer daqui, para cá e para cá, quanto mais material eu entregar melhor, até aqui né, isso, dá para aumentar um pouquinho essa rua, para cá, para cá, está vendo aqui ó, tudo aqui é peixe, então o que eu faço agora, eu coloco um celeiro, o certo era colocar o celeiro aqui né, fazer um, eu vou aumentar um de altura, eu não sei se, ah, ele põe direto ó, só eu colocar na altura certa aqui, que ele já põe o piso aqui para mim, aqui um celeirinho, certo, e colocar um, dois, três, quatro pessoas aqui, é, dois, vão pegar o peixe daqui e entregar aqui, e dois, vão pegar o peixe daqui e entregar aqui, esse aqui ficou travado ó, tem que aumentar o chão aqui, aí pronto, você consegue pegar daqui e entregar aqui, você tem que ir de frente com o recurso, deixa eu pôr mais um aqui, é, aqui tem peixe também pôr, aqui ó, opa, não tem peixe não, mostrou o balde, não mostrou o peixe, então pôr mais um piso aqui ó, e aí você pode pegar o peixe daqui e entregar aqui, e aí você ficou parado aí mano, vou dar uns passinhos para você trabalhar também, aqui e aqui, pronto, certo, aí já começa a armazenar peixe, como aqui é um caminho longo até lá, e eu já tenho algumas pedras armazenadas, eu posso trocar para uma estrada de pedra para aumentar essa velocidade, certo, então aqui ó, estrada de pedra, certo, para fazer essa entrega aqui, tá, o peixe ele não escorre em calhas, o que você está tentando fazer aí meu filho, é para pegar daqui ó, aí pronto, aí beleza, deixa eu até aumentar aqui a quantidade de peixe que vai caber aqui, vou aumentar para 400, tá, então eu só consigo mandar o peixe para lá de forma automática, se eu tivesse esteiras, mas eu não tenho ainda, eu só tenho calhas e peixe não escorre em calha, então o que eu posso fazer para melhorar isso aqui, caramba, por que eles estão travando aqui mano, eita, mandou colocar água aqui, pera aí, deleta o recurso aí, deleta tudo na verdade, ela também pegou água, maluco pô, um aqui ou um aqui, você pega peixe e entrega aqui, você pega peixe e entrega aqui, e você está pegando água também, o que está acontecendo que eles estão mudando para água, isso é só 3 aqui então, vamos ver se eles se resolvem assim, pegando água também, aí pegou peixe, pegou água de novo, parece que está mudando né, o material, a casa atingiu nível 3, tem barco de pesca Marcelo, tem barco de pesca, ele pesca, aí ele pesca para valer, só que para liberar ele, eu já posso na verdade, é que vai gastar 200, e aí com barco de pesca eu só teria um, liberar vai, barco de pesca, pronto, aqui ó, barco de pesca, está vendo, 20 madeira e 80, vai 1 de população, aí eu coloco ele aqui, e ele vai fazer esse trabalho aqui agora, pronto, e vocês 3 saem fora, tá, olha lá, olha a quantidade que ele carrega, ele trabalha, ele gasta 1 de população, e trabalha como se fosse 10 trabalhadores pegando, certo, aí vai agilizar bastante, então vamos lá, como eu estava falando, eu preciso começar a levar esse material para lá de uma maneira melhor, se esse peixe passar pela cozinha antes, eu consigo assar esse peixe, e ter um retorno maior econômico e de tempo de duração, eu vou gastar só madeira para fazer isso, madeira ou fertilizante, algum combustível, vou gastar combustível para fazer isso, mas por enquanto para mim não importa muito, então o que eu vou fazer, para diminuir essa distância, que é muito grande daqui até lá, e não colocar um cidadão para fazer isso, inclusive eu posso upar aqui de novo o meu centro da cidade, certo, inclusive eu posso upar de novo, aí upei, pronto, veio água para cá, tem que deletar esse armazenamento de água aqui, não é para ter água aqui não, pode deletar, bom, pode esvaziar aí, e o peixe também, não é para ficar aqui não, deleta o peixe, tem que deixar disponível aí, certo, agora eu vou na minha oficina, acho que nem precisa, acho que eu posso fazer já direto a carretinha, ela vai em workers aqui, carroça, já tenho todos os materiais para fazer, então agora eu posso utilizar a carroça, ela não extrai, mas ela transporta, certo, e ela transporta quanto? Ela transporta 4 em uma boa velocidade, 4 peixes de uma vez, vai entregar e esses peixes já vão chegar automaticamente nas casas, e vai dar um boost na minha felicidade total, o ideal era eu trabalhar com duas carroças, mas pelo visto não vai precisar, pelo visto não vai ser necessário, eu tenho aqui cana de açúcar, cana de açúcar não aceita, mas aceita açúcar, que no caso é o açúcar, que é a cana de açúcar no caso, se eu fizer uma entrega lá direto, eu vou ter mais uma entrega de alimento garantida para lá, então vamos colocar mais uma fazenda aqui, começar a extrair esses recursos que tem disponível no mapa, coloca aqui, e aqui a gente sai com calha, 1, 2, 3 de altura, e põe daqui para cá, e daqui para cá, eita, passando em cima da casa, peraí, daqui para cá, peraí que deu ruim aqui, a perspectiva não ajuda muito não, tem que tomar cuidado para não fazer caquinha, só apertar o X aqui, aí você consegue deletar, aqui, é que eu tinha que selecionar isso aqui, e segurar o CTRL, e aqui eu finalizo colocando uma curvinha para lá, pronto, aí temos a entrega agora também de açúcar, e tem quantas pessoas trabalhando aqui? 1, 1 é pouco, vamos pôr mais, pôr mais, pôr uns 5 aqui, para melhorar esse rate de extração, olha lá, cada vez chegando mais material, quantos tem nesse aqui? Também tem só 1, vamos pôr aqui mais uns 5 também, para aumentar o rate e melhorar a produção da farinha, e aí está vendo que agora já começa a mudar os tempos de produção? Já está começando a melhorar, já fica, já é outro nível, casas já estão atingindo nível 4, meu nível populacional também já está indo bem, e já já eu posso construir mais casas, então quanto mais rápido você subir a felicidade no início do jogo, mais rápido você tem um retorno de mão de obra, que é muito importante, porque vai chegar um momento que você vai começar a gastar muito, e você vai precisar de muito, chega uma hora que fica tudo ok, mas no early game é complicado mesmo ter população, para suprir a demanda é complicado, o que é isso aqui? Isso aqui é medicina, eu já posso fazer a cabana de medicina? Tem que pesquisar primeiro, eu acho, né? Se eu for para a educação cívica, o que a educação cívica faz? A educação física é boa, ela me libera mais uma capacidade para duas casas, e desbloqueia a capacidade da base para mais uma, mais uma base eu posso fazer, desculpa, não é mais uma, eu posso fazer mais outra base, tá? Então eu vou fazer isso aqui, já me libera mais duas casas, certo? Tá, também é uma pesquisa obrigatória, né? Para a gente continuar evoluindo, então... Ok. Ahn... Poxa... Eles ainda estão extraindo troncos aqui, levando para cá, mas eu acho que já não vale mais a pena, né? Quem é que está extraindo os troncos e trazendo para cá? Ó, esse cara aqui também, eu já não preciso mais dele, ó. Ele está extraindo cereal desde o começo, ó. Pode deletar. Começar a liberar a população aqui, ó. Encheu de novo o armazém de pedra, vou dar upgrade nele de novo, ó. Melhoria. Certo? Agora a próxima melhoria é só com placa de ferro, aí vai demorar um pouquinho ainda. É... O que eu ia fazer aqui? Tenho que descobrir quem é que está trazendo para cá madeira, ninguém, né? Então eu vou começar a armazenar os troncos também, ó. Eu vou puxar daqui, ó. Segura o Ctrl, né? E entrega aqui no centro da cidade, certo? Vai entregar lá, Marcelo? Não vai. Ele não vai fazer a curva enquanto eu não especificar para ele que é... Tem que acontecer essa curva aqui, ó. Olha lá, ó. Toda vez que bater a madeira aqui e ela não tiver como entrar, ela vai para o centro da cidade. Essa frase foi estranha, mas vocês entenderam. Eu sou muito mente poluída. Eu posso melhorar aqui fazendo mais sucos, né? É... Esse aqui para eu extrair... Ah, aqui é fazenda mesmo, ó. Esse aqui é com fazenda que extrai. Aqui tem batata também e aqui tem mais algodão. Se eu meter uma fazendinha aqui no meio, eu consigo extrair batata, mas é melhor eu extrair aqui o... Isso aqui, ó. Assim, ó. Ou aqui. E ainda pego duas batatas ali no final. Eu posso plantar, tá? Mas é que eu, por enquanto, vou extrair aqui, ó. Colocar um polvo aqui para trabalhar, certo? Aí começa a extração. Tá, e aí eu vou levar para lá com calha, que é material bruto, certo? Então, três de altura. Três. E entrega direto aqui. Não coloquei a receita ainda, tá? Por isso que não está extraído. Aqui, ó. Bagas. Pronto, olha lá, ó. Coisa linda, né? Já entrega direto aqui. Bota aí, Marcelo, a receita de suco de baga e aumenta essa população produzindo aí na cozinha. Olha aí que bonito. Tá? Agora aqui dentro, aqui, ó. Vocês vão perceber que não está saindo suco de baga aqui. Por quê? Porque atualmente está filtrado para suco de maçã. Tá? Eu posso colocar outro material aqui. Posso. Eu seguro o CTRL e aperto que também vai sair suco de baga. Ué, não vai... É SHIFT, né? Aí, SHIFT. Com o SHIFT eu consigo selecionar mais de um material para sair daqui. Ou posso pôr tudo também. Tá? Eu posso vir aqui, filtrar item. É... Não tem tudo aqui, né? Não é mesmo. Ou é nada ou são os que eu seleciono. Agora eu estou entregando vários suquinhos lá de... Ué, vai aumentar meu nível populacional, ó. Falta pouco. 19. Ah, caiu de novo. Pera. Calma, calma, calma. 16. E se a gente colocasse outra cozinha aqui para entregar os peixes? Vou colocar outra cozinha aqui, ó. Cozinha aqui. Colocar uns três aqui para trabalhar. Agora você entrega o peixe daqui para cá. E aqui a receita vai ser peixe cozido. Olha lá, aumentou o nível. Pimba. Mais seis casas. Deixa eu só fazer aqui isso aqui, ó. É... Eu preciso entregar aqui algum combustível, tá? Que aí, por enquanto, pode ser essa madeira aqui, ó. Vou colocar você aqui para fazer a entrega do combustível aqui. Acho que uma madeira, ela vale por dois de combustível. É isso mesmo, ó. Cada madeira vai valer por dois de combustível. E aí eu comecei a produção de peixe cozido. E agora eu vou entregar peixe cozido aqui no mercado. Aí é melhor usar um worker aqui, uma carroça, né? E aí já entrega tudo que estiver disponível, assim. A carroça, ela não extrai, tá? Então não adianta eu colocar uma carroça para pegar a madeira aqui. Pelo visto, eu vou ter que colocar mais um para trabalhar aqui, né? Porque um só não está dando conta de combustível. Então, mais um aqui. Pronto. Vamos para as casas para aumentar meu nível população. Minha população. Vamos lá. É... Vou colocar aqui, ó. Uma. Duas. Chega aqui de lado. Vou colocar aqui, então. Três, quatro, cinco, seis. Tá? Qualquer lugar, é lugar. Até pôr mais duas ainda. Desde que alcance tudo que está no alcance dele. Assim. Tá? Clicando no centro da cidade aqui, a gente consegue ver todas as casas que estão no alcance. Clicando no mercado, você consegue ver todas as casas que estão no alcance do mercado. As casas que estão apagadas, não tem rua chegando lá. Então, puxa uma rua aqui. Puxa uma rua aqui. E aqui. Puxa uma rua aqui. Agora, todas as casas estão recebendo material. Olha como a população... Como não subiu o nível populacional. E agora vamos fazer a entrega de água, né? Para mais casas. Então, você e você. Aí tem mais casas. Aqui e aqui. E tem mais essas duas casas. Aqui e aqui. É só isso mesmo? Acho que é, né? Aqui também. Aqui e aqui. Viu só como dois poços dá conta? Ó, dois poços. Por enquanto está suprindo a necessidade aqui. Deixa eu ver o que falta para eu liberar a medicina. Por enquanto não vou ligar para fazer outro centro da cidade não, tá? Por enquanto eu vou deixar esse centro da cidade aqui mais robusto. E aí a gente vai para isso. Deixa eu só ver aqui. O pasto animal precisa de 150. Talvez minha produção de ciência esteja muito devagar. Vamos ver aqui o que está faltando. Os caras que estão entregando água aqui já não precisam mais, tá? Eu posso simplesmente tirar aqui e puxar o cano direto para a serralheria. Aqui, ó. Puxo o cano daqui para cá, ó. Né? Eles trabalham com prioridade. Então é um para cada lado. Certo? Agora a entrada de água aqui é automática. Você continua entregando o papel aqui. Ela diz que está faltando para melhorar a entrega do papel. Inclusive, deixa eu trocar esse cara aqui por uma carroça. Aí, a carrocinha daqui para cá. Agora eu entrego de quatro em quatro. E aí melhora muito a minha capacidade de geração de ciência agora. Deixa eu melhorar até a produção aqui. Muito bom. O que mais? Não cabe mais canos aqui. Vamos fazer mais uma pesquisa. Próximo nível populacional, 200. Acho que está na hora de eu ir para o pasto, né? A população aumentou bem. Vou fazer uma área de pasto. Como o mercado está desse lado aqui, eu vou fazer o pasto aqui, ó. Então como é que eu vou trabalhar com o pasto? O pasto você trabalha ele em combinação da fazenda. Vou pegar essa área inteira aqui, ó. Dá para plantar ela inteira. Certo? Então a combinação da fazenda com o moedor de grãos. É moedor de grãos o nome? Moinho de cereais. Ele tem que ficar fora da área aqui. É um pouquinho mais para cá, né, Marcelo? Exagerou. Aqui. Certo? E aí o que ele vai colher? Ele vai colher cereais. Porque ele trabalha aqui com cereais para fazer isso aí. Aí eu vou colocar um poço aqui. Pode ser. Esse poço vai entregar a água aqui. Provavelmente eu vou precisar de mais poço, tá? Porque o pasto também pega pesado aí na produção. E eu preciso plantar agora. Então para plantar, menu de construção. Farming. Aqui, ó. Plantar cereais. 10 de ouro cada um. Tá vendo? Tem todas as plantações aqui, ó. Só pagar. Antes não tinha isso no jogo, tá? Antes não tinha isso no jogo. Antigamente você tinha que ter no armazém para você plantar. Então nós vamos plantar toda a área de cereais aqui. Vai ser nossa primeira grande produção de cereais. Certo? O cereal, ele tem bônus de crescimento na relva, não é? Deixa eu só confirmar aqui. Por enquanto ele não tem os bônus, né? Mas o tipo de... É. Era relva, mudou para grama. Tudo bem. Certo? Então eu posso dar um boost pelo terreno de cultivo. Posso dar um boost entregando água. Posso dar um boost entregando fertilizante. E a afinidade é com o tempo, né? Vai ganhando afinidade de terreno com o tempo. Então aqui ele já começou o crescimento já. Vamos ver como é que está o crescimento dele. Ele já está em 11%. Aqui eu vou ter que trabalhar 10 candango. Aqui o barato vai ser louco. Vai estrumbar de produção. E aí nós vamos entregar isso diretamente para cá. 3 de altura. Vira para cá. Dessa forma. Tá? E aqui o que vai ser produzido? Selecionar a receita. Alimentação animal. Certo? Dá para fazer também com cenoura e com batata. É verdade. Essas receitas aqui são meio novas. Antigamente não dava. Mas não é farinha que a gente vai produzir aqui. Por que a gente vai produzir alimentação animal, Marcelo? Porque agora nós vamos trabalhar com esse cabra aqui. O pasto. Que eu ainda não liberei. Muito bom. Espera aí que eu vou liberar aqui. Cadê o pasto aqui? 150. Beleza. Agora sim. Pasto. O pasto eu posso colocar ele diretamente do lado, né? Acho que posso. Porque eu posso entregar aqui direto com uma calha. Assim. Espera aí que ele não está entendendo o que é daqui para cá. Ele não está... Espera aí. Assim, filho. É aqui, ó. Ele não está aceitando. Que legal. Eu vou colocar aqui então em linha reta. Dessa forma. Tá? E você viu que não marcou nada ali. Mas eu posso usar aqui os blocos logísticos. Colocar o agarrador aqui. E eu mesmo ponho aqui, certo? Produção não começou ainda, é claro. Porque ainda não tem o material, né? Então, para produzir isso aqui, eu preciso da receita. Eu coloquei com batata. Desculpa. É com trigo. Certo? Então, trigo produzido. Vem para cá. Produz alimentação animal. Dá alimentação animal. Vem para o pasto. E do pasto tem uma série de coisas que eu posso fazer com água e alimentação animal. Eu posso fazer a entrega direta ou eu posso trabalhar esses produtos na cozinha. Inclusive, o leite eu posso produzir e entregar direto lá também. Que ele entra na categoria de lácteos, né? Proteínas, lácteos. Aí tem o couro também, que eu faço outro passo separado depois com o couro. Eu acho que dá para ir direto para o leite a princípio. Tudo bem que o fertilizante é interessante fazer a receita dele. Mas eu sempre vou produzir fertilizante nessas receitas que vai água e alimentação animal. Então, sempre vai ter uma sobra de fertilizante. Então, o fertilizante eu tenho que armazenar ele para poder fazer ou fertilizar os blocos. Então, eu vou fazer aqui assim. Um celeiro aqui atrás. Aqui atrás. Certo? A receita que eu vou selecionar aqui vai ser leite a princípio. Vamos fazer mais um poço. Mais uns três poços aqui. Vai bastante água nessa brincadeira. E nós vamos criar aqui tudo isso aqui. O rate de entrega de água é bem rápido. Então, essa água vai ser entregue aqui no pasto também. Aí você fala, ah, Marcelo, mas e se não der? Tudo bem. Aí você pega e você faz mais uma linha para entregar nos dois. Certo? Agora você tem um rate aqui maior de entrega. Aí você pode conectar aqui também? Pode. Está vendo? Então, quando faltar nenhum, você vai balanceando. Isso aqui não é obrigatório fazer. Principalmente aqui. Já saiu a primeira colheita. Certo? Então, aqui. Vamos colocar os caras para trabalhar no pasto. O pasto eu posso dar upgrade. Está vendo aqui? Então, já vou melhorar duas vezes ele. A terceira vez já é com ferro. Certo? Então, já tem uma entrega de leite aqui garantida. Então, direto lá para o mercado. Saída de leite. O mercado está ali. Saída de leite. Direto para o mercado. Olha lá. Entrega direto para o mercado. Ah, mas Marcelo, e agora? Travou. Vai travar. Ele não vai continuar produzindo porque não tem onde pôr o fertilizante. E aí que entra esse celeiro aqui atrás que a gente precisa começar a armazenar isso aí. Então, põe aqui. Deixa eu mudar aqui para um agarrador. Puxando para cá. Certo? Ele ficou desse jeito. Antigamente não ficava. Antigamente ele selecionava qualquer receita. Mas quando tem a possibilidade dele tirar mais de uma coisa, ele fica desse jeito aqui para você escolher o que você quer tirar. Tá? E eu quero tirar fertilizante. E agora volta a produzir leite. Certo? Voltou ao normal aqui a produção de leite. Tá? Essa produção aqui ela é um pouco lenta mesmo, tá? Do moinho de cereais. Então o ideal é que eu tenha realmente mais moinhos de cereais aqui para poder combar e entregar aqui nesse pasto. Porque o pasto consome muita alimentação animal. Então, como eu tenho população sobrando, vamos colocar mais dois aqui. E isso aqui vai aumentar muito o meu rate de extração. Então vamos puxar para cá também, ó. Três de altura. Puxar daqui para cá. E aqui também, ó. Daqui para cá. Tá no chão, né? Aqui. Pera aí que eu fiz caquinha aqui. Deixa eu ver. Aqui. Um, dois, três. Mesma coisa aqui. Daqui para cá. Aí vocês já começam os layouts começando a se desenvolver, né? Vocês falam, opa, tá acontecendo alguma coisa aí. Vou fazer alimentação animal com cereal e alimentação animal com cereal. Bota nego aí para trabalhar. Bota nego aqui para trabalhar, certo? Boost de produção. Por enquanto, nada. Já eu posso liberar o boost com moeda, tá? Inclusive, o que falta para... Aqui, ó. Boost com moeda. Eu vou liberar agora, ó. Tá? Isso aqui eu consigo pagar para melhorar determinados edifícios. Cada edifício tem a sua moeda específica. A fazenda, ela funciona, ó lá, com moeda amarela. Então, eu vou adicionar o impulso aqui, ó. Certo? Sem moedinha eu pago. E agora eu vou pagar, tá vendo? Para aumentar o rate de produção. Por enquanto, eu acho que não vai precisar... É, precisa sim. É que eu não estou só tirando aqui, né? Vamos só colocar aqui mais a calha aqui. E mais a calha, filha da mãe. E mais a calha aqui. Certo? Vamos ver se o rate de produção aqui está dando conta. Ó, a velocidade agora aqui, ó. 14 por segundo. Vou colocar mais um pouco. Se você tem dúvida, ah, Marcelo, eu não sei como é que estão minhas moedas. Não sei se vai dar conta, tal. Aperta a tecla P. Tá? E aí você vai ver a produção. Na produção aqui você consegue ter uma ideia de como é que está a situação. Então, atualmente aqui eu estou produzindo aqui... Tá vendo? Está subindo a minha produção de moeda amarela. Ela está subindo. E as minhas despesas são 12 e a minha produção é 71. Tá? Então, eu posso gastar um pouco mais de moedas. Então, dá para colocar aqui o máximo. Certo? Olha lá. Agora nem consegue mais dar conta. Então, se vai encher, é melhor tirar. Tá? Para voltar a esvaziar de novo. Está até um nível que consegue manter a produção necessária. Certo? E como é que está a produção desse pasto aqui agora? Todo vapor. Nem consegue gastar tudo. Ah, e gasta. Tem como gastar, Marcelo? Tem. Vamos adicionar um impulso aqui. Colocar aqui também. 10 moedas aqui. Para essa produção. Agora a produção de leite ali. E aí, o que acontece? Eu vou dividir essa produção agora também. Além de produzir leite, eu vou produzir carne. Tá? E aí, você vai ver que vai dar uma queda na produtividade. Certo? Inclusive, entupiu aqui porque já encheu. Deixa eu melhorar isso aqui e melhorar de novo. Certo? Vocês vão ver que vai dar uma quedinha na produtividade. Hum... Ó! Gastou tudo já. Gastou tudo. Então, o que eu preciso? Eu preciso melhorar esse processo aqui de... De plantio. Eu preciso que isso aqui dure mais tempo. Eu preciso que seja mais eficiente a minha... O meu trigo. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso fertilizando o solo. Então, agora que eu tenho a possibilidade de fazer isso. Eu venho aqui, ó. Terreno de cultivo. Tá vendo? Gasta 2 fertilizantes. E 10 moedas cada terreno. Né? O fertilizante eu já tenho armazenado aqui. Então, agora... Eu posso usar o... O PGA aqui para aumentar a área onde eu vou colocar. Ó. E pimba. E pimba. Pimba. E pimba. Ah, ele não vai aceitar assim? Ele não vai aceitar porque já tem área produzida, né? Então, diminuir aqui para 3 de tamanho. Assim. Ai, não tá... Recursos suficientes, pô. Atenção, Marcelo. Acabou aqui, ó. Vai ter que esperar a próxima cureta. Tá vendo como gasta? Tava cheio isso aqui, ó. Gastou tudo numa fazenda só. Já era. Então, agora que isso aqui está devidamente com o terreno de cultivo. O... A minha fazenda, ela vai começar a gastar água. Certo? Pra... Regar o solo. Então, se eu clicar aqui agora e for aqui, ó. Vocês vão ver que eu já tenho mais alguns bônus aqui do que eu tinha antes, ó. É... Ué, esse terreno aqui não é grama? Que eu plantei? Acho que tá certo. Acho que tá certo. Tá certo. Então, vocês vão ver aqui que já tem água, já tem o boost de mais 50% de produção, tá? E o terreno de cultivo mais 100%. Então, eu já tenho mais 150% de produção. Então, esse aqui, ó. Que iria produzir 11, porque não tem nada. Esse aqui do lado já vai produzir 26. Tá? Então, eu mais do que dobrei, né? 150%, né? 1.5. Eu aumentei. Certo? Minha produtividade aqui. Agora é só esperar crescer. Já tá em quantos por cento? 64%. Aí vai torar a produção aqui de novo. E aí vai voltar a produzir aqui. Só que ainda tem mais um bônus que eu posso pegar aqui. Que é o bônus do fertilizante. Só que esse eu só vou pegar depois que eu tiver colocado todos os terrenos. Porque eu vou começar a fazer uma... Na verdade, eu vou pôr agora pra fazer. É que se eu pôr agora, eu não consigo depois tirar. Né? Eu não consigo armazenar. Então, o ideal é que eu tenha ele armazenado primeiro. E depois eu coloco aqui. Deixa rolar aí. Já, já eu volto aqui. Então, eu vou começar a produzir carne. Essa entrega de carne, eu posso fazer aqui. Ó lá. Saiu a primeira produção, ó. Então, vai começar a produzir já ali mais fertilizante. Deixa eu já pôr o terreno aqui e cultivo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Todo o terreno já tá cultivado, ó. Melhorou as afinidades, ó. Cada duas colheitas, se eu não me engano, aumenta 1%, 2%, né? Aumenta 2%. Cada vez que nasce de novo, aumenta 2% a afinidade do solo pro que você tá plantando. E agora que eu já estou armazenando aqui o fertilizante, eu vou devolver ele pra fazenda. Viu que eu fiz um ciclo aqui, ó. Que interessante. Colocar aqui, ó. A calha, certo? 1, 2, 3 de altura. Essa calha vai puxar daqui e vai entregar aqui. Direto. E agora, fertilizantes. Vão ver que vai começar a mudar de cor os terrenos. Ó lá, tá vendo? Porque já tá entregando fertilizante também, ó. Então, esse terreno aqui, ele já tá com o boost máximo que eu posso dar nele, ó. Menos a afinidade, né? Que a afinidade, ela vai aumentando conforme o tempo. Então, daqui a um tempo, a gente vai vir aqui olhar. Isso aqui, acho que vai dar... Acho que é 4x, não é o máximo? Não tenho certeza, mas acho que é 4x. Deixa eu ver aqui num lugar onde já é plantado. Aqui tá mostrando 2x. Mas, se eu não me engano, passa disso. Aqui, 4x, ó. Afinidade 4x. Tá bom. Posso aumentar de nível aqui. O meu centro da cidade. Então, já faça isso agora, Marcelo. 500 moedas e 80 casas. Pra eu construir mais casas, eu preciso de mais um pouquinho de felicidade. Isso que eu vou produzir agora vai me dar uma quantidade bem razoável de... Ó, tá vendo aqui, ó. Aqui ele tá dando conta, ó. Então, eu não tô precisando me preocupar aqui com fertilizar, com nada. Porque ele tá dando conta da produção. Mas é porque também não tem muita gente aqui, ó. Então, vamos colocar mais gente pra produzir mais farinha. Certo? E eu provavelmente vou trocar essa farinha aqui. Vou parar de entregar ela aqui. E vou produzir o pão. Por que o pão, Marcelo? Porque o pão, ele é um dos melhores produtores de moeda amarela early game. Será que ainda é? Tá vendo ali? Ele produz. Ele te devolve ali, ó. 12 moeda amarela pra cada entrega de pão nas casas. É muita coisa. E ele dá uma experiencinha legal também. Ele dá 20 de XP pro aumento das casas. Tem um tempo de consumo de 45 segundos e dura, a felicidade, 60 segundos. Então, um pão pode ser entregue a cada um minuto. Mas ele vai ser entregue a cada 45 segundos, porque é o tempo de consumo, né? Vamos ver. Ó, tá vendo? Leite e suco aqui já encheu. Já entupiu já, né? O suco de maçã acho que não tá chegando aqui, tá? Vamos ver como é que tá a entrega aqui. Esses dois caras aqui, eles já tão me atrapalhando, na verdade. Tá, eu vou tirar eles daqui. Pode liberar a população. Só o suco aqui de baga tá dando ponta. Eu vou colocar a cozinha. Já tá aqui, né? Eu posso produzir o pão direto aqui, ó. Receita do pão. Pimba. É que agora eles tão pegando madeira ali de trás. Pra eu fazer uma entrega de madeira aqui mais eficiente, ou qualquer outro combustível, eu posso tirar lá de trás, ó. Hum, já não consegue entregar o peixe também, meu amigo? Tá faltando peixe. Tá faltando peixe porque... Porque tá faltando peixe. Não tá o suficiente. Olha, vamos pôr mais barquinha aqui então, pô. Workers. Eu pus um só. Três, quatro, cinco, seis. Ah, meu amigo. Aí vocês brincaram. Pera aí, deixa eu tirar só isso aqui do caminho. Pera aí. Isso daqui tá me atrapalhando. É. Quero ver. Vai. Vai faltar peixe, Marcelo? Vamos ver se vai faltar peixe. Vamos ver se vai faltar peixe agora. É... Aí eu preciso fazer uma entrega. Pô, podia ter um carvãozinho aqui do lado, né? O fertilizante também serve como combustível. Mas aí é besteira trazer o fertilizante de lá. Até aqui você não tem esse monte de árvore aqui, ó. Fazer assim, ó. Deflorestador. Cabe aqui? Safado, não cabe. Põe ele aqui atrás, então. Depois que a coisa a gente mexe. Ah, aqui eu posso pegar pera também, ó. Pronto. Põe ele aqui, ele já pega pera. É... Deixa eu só fazer a entrega lá primeiro, né? Põe a calha. Olha as calhas começando a aparecer no mapa inteiro. Três de altura. Ele vem daqui até aqui. Dá pra ir direto, né? Dá pra ir direto. Dá pra ir direto até aqui, ó. Certo? Receita, eu quero madeira. E aí aqui eu vou filtrar pra madeira, né? Põe mais gente pra trabalhar aqui. Mas tá vendo? Já tem 140 sobrando. Acho que uns... Uns seis deve tá bom. E eu quero outra receita também, de extração de pera. Então eu vou pôr 10 pra trabalhar aqui. Certo? E aí essa pera eu já vou entregar pra produzir suco de pera. Pode fazer essa entrega também? Aí eu teria que fazer outro caminho pra entregar o suco de pera e fazer um separado, né? Só que o suco, ele é considerado um tipo de alimento só, tá? Tem os grupos alimentares. É... Que no caso, tá entrando como comida simples. Aqui, ó. O leite... O leite não entra mais no... Caramba, o leite não entra mais na comida... É, comida simples, ó. Peixe frito. O pão. A farinha. O açúcar. É, tá 5 de 5 já as casas, ó. No caso aqui. O que tá faltando mesmo aqui é mais ferramentas. Vamos então melhorar essa produção. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esses dois cidadãos que tão pegando madeira aqui. Não precisa mais. E você também não precisa mais. Entrega de peixe a todo vapor. E aí eu vou entregar agora a farinha. Ela vai parar de escorrer por aqui. Tira tudo isso aqui, certo? Essa farinha, ela passa a vir pra cá agora. Lembra? Segura o Ctrl pra manter a altura. E a farinha é entregue aqui. É... Precisa de água? No pão... Estranho, né? Não vai água na receita do pão. Acho que não vai água em receita nenhuma da cozinha, né? Acho que eu tô... Tô comendo bola. Mas não vai água, não. E agora, esse cara aqui, ele não só vai entregar os peixes. É que é complicado você colocar pra fazer todas as entregas, tá? Pode chegar a travar. Mas eu vou colocar aqui pra entregar pão e peixe. Vamos ver se ele vai fazer esse serviço. Ele tá pegando... Focando no peixe, ó. Pão e peixe. Vamos ver. Ele tá pegando só os peixes. Tá bom. Vou fazer mais uma rua aqui do lado, ó. Assim. Eu ponho mais um. Mais uma carroça. E essa carroça aqui, ela vai pegar... Pera aí. Ela vai pegar o pão e vai entregar aqui. Pronto. Resolvido. Agora aqui eu produzo pão e peixe. Acho que uma carroça só não tá dando conta de entregar o peixe aqui, viu? O que eu preciso pra fazer a caravana mesmo? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. O que falta pra fazer a caravana? A caravana é melhorada, né? Ah, a metalurgia. Tá. Eu acho que pro próximo episódio a gente já consegue já ir pra parte já das esteiras. Né? Que aí já melhora. A gente já vai pra era do ferro já, provavelmente. Tá? Tudo isso aqui são... Ah, faltou tirar daqui a carne. Senão vai travar tudo aqui. Vamos fazer essa entrega da carne logo? Mesmo crua? Mesmo crua. Vai crua mesmo. Três de altura. Um, dois, três. Puxa daqui pra cá, até aqui. Chegando aqui, entrega pra cá. Tá? Ele tá avisando que tem mais de uma coisa pra puxar e eu quero que entregue carne. É... Alô? A carne não escorre em esteira, Marcelo? É, Marcelo, parabéns. A carne não escorre aí, Marcelo. Ninja. Agora eu joguei o fino. Vou tirar tudo isso aqui e fazer a entrega com a carroça. Vou colocar a estradinha aqui logo. Assim. Tá? A estrada de pedra aumenta também a distância que os centros alcançam. Uma carrocinha aqui. Limba e pronto. Por esse episódio tá de bom tamanho. No próximo episódio a gente vai pra... É... Puts, eu podia cozinhar essa carne também, né? Já entregava aqui, ó. Acho que eu vou mudar. Vou cozinhar a carne assim. Entrega aqui a carne. Eu já faço carne cozida já. Só que é produção braba, né? Cinco ali de produção, ó. O peixe também é, então tá tudo certo. Vamos só fazer um caminho aqui por baixo. Pra ficar mais fácil a entrega aqui, ó. Pronto, aí. Legal. Tá avisando que não tem pão. Então quando... Você também pode pegar... Pera aí. Você vai pegar tudo que tiver. Mas vai dar certo. Chegando carne. Saindo carne. Carne sendo produzida. Hum... É, ele tá esperando ali pra fazer a entrega. As caravanas... A caravana é melhor pra isso. A caravana é bem melhor pra isso. Que ela ocupa mais de um item. É que esse cara aqui só carrega um item de uma vez. Então você continua no pão. Eu coloco mais uma carroça aqui. E você entrega a carne. Pronto. É isso. Finalizar o episódio por aqui. Demos uma desenvolvida boa. O que é isso? Ah, a especialidade agora pode ser atribuída, né? Porque eu tenho... É verdade. Próximo episódio eu comento sobre isso. Tinha até esquecido. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí